Música Olha só que festa bonita, que festa maravilhosa, nós estamos aqui no Maitá comemorando hoje uma festa de encerramento do ano que os comerciantes do bem se reuniram, uma ação social maravilhosa, aliás com várias atrações né união aqui desses dois, nosso querido Bruno, Dr. Ieda do Maitá Animal, festa maravilhosa, ela acontece sempre ou foi a primeira vez Bruno? Foi a primeira vez e creio que de muitas que virão, foi uma coisa muito legal que a gente pensou, se unimos, há muito tempo que iríamos fazer isso mas alguma dificuldade, mas com certeza vai ter mais pra frente, deu tudo certo, vamos fazer mais algumas aí, é a primeira de muitas, se Deus quiser E várias atrações, eu achei legal que teve várias brincadeiras para as crianças, comidinhas, bebidas, corte de cabelo Isso, corte de cabelo gratuito, tem aferição de pressão, várias coisas acontecendo aqui hoje É porque é legal, porque é uma forma de encerrar o ano, de uma forma bacana para o bairro, porque eles merecem uma ação dessa Eu achei que vários outros comerciantes também participaram né? Participaram, participaram, foram todos os comerciantes aqui do começo do bairro, assim que nós falamos né? Mas se Deus quiser, no próximo evento, vamos abrir um pouco mais o leque aí, para mais pessoas participarem e o céu é o limite Ah legal, eu sei que já já vai chegar o Papai Noel aqui, para ver as crianças, tirar fotos Eu queria chamar uma menina, será que ela pode vir aqui? Porque é legal ter uma opinião infantil, né? Tudo bem? Como que você está? Bem Melhorou? Melhor Muito sol? Muito Mas aproveitou um pouquinho da festa? Sim Aproveitou? Gostou? Sim Tirou foto do Papai Noel já? Uhum Então tá bom O que você quer ganhar de Natal, já sabe? Um rover board, uma bicicleta e uma BB Alive Tá vendo né, doutor Ieda? Tá bom Obrigado, pode ir É porque é legal pegar a opinião das crianças, porque é para elas né? Além dos adultos, porque tem muitos adultos se divertindo ali Tem muitos adultos aproveitando também É, algodão doce, pipoca, um pouco de tudo Ele tá chegando já? Já tá chegando o Papai Noel? Então tá bom O Maita Animal, como sempre Muito obrigado por fazer ações para essa região que precisa tanto Aliás, fazer um merchanzinho Fala um pouquinho do restaurante também Restaurante Cão Bravo, mexicano É o único restaurante mexicano da área continental de São Vicente E o segundo da cidade, tá bom? Vem experimentar nossa comida, que é de qualidade Maravilha, um sorriso desses dois para a câmera Vamos aproveitar mais um pouquinho dessa festa Papai Noel tá chegando Aê! 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 Legenda Adriana Zanotto